O Judiciário está abarrotado de questões, muita gente reclamando e ações intermináveis, coisas que demoram muito, recursos e mais recursos, de modo que está virando moda essa coisa de procurar a arbitragem e a mediação. Hoje nós vamos abordar esse tema aqui como forma de solução de conflitos. Estamos recebendo a doutora Rosângela Vieira, advogada e uma psicóloga, mediadora também. E também mediadora, né? Tudo na mesma área, né? É interessante isso, né? Porque as pessoas abrem mão de um concurso judicial para tentar compor diante de um terceiro desinteressado no tema. É, ele tem que ser imparcial, né? O árbitro nessa composição aí, nessa solução de conflitos por meio de um árbitro, né? Que seria uma sentença arbitral. Nós temos aí, nesses métodos autocompositivos de solução de conflitos, a conciliação, a mediação e a negociação. E a arbitragem como um método hétero compositivo, que seria a sentença judicial ou a sentença arbitral. No código de processo já existia uma figura que permitia, né? Levar o conflito resolvido para o juiz e o juiz homologar. Sim. Aí agora mudou o critério ou trouxe, a legislação trouxe outras alternativas que seriam mais vantajosas? Então, atualmente com o novo Código de Processo Civil, desde 2015, os cidadãos têm a possibilidade de levar o seu problema, né? Para uma análise no SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos. E ali, numa fase pré-processual e de conciliação, as partes podem se, podem compor ali um acordo e ali o processo não vai mais à frente, né? Então, essa é a proposta do novo Código, né? Conciliar mediante o diálogo as partes. Agora, para atuar como árbitro ou como mediador, é preciso fazer algum tipo de curso? Sim, sim. Dentro de uma especialização ou basta a pessoa ter um certo talento para... Não, não, não basta talento. Você tem que se capacitar, fazer um curso de mediação, né? Como mediador. Qualquer pessoa, de qualquer profissão, seja ela engenheiro, professor, biólogo, pode ser um mediador de conflitos. Mas aí você tem que fazer um curso, que ele é vinculado ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e aí você tem um curso que te capacita a atuar em câmaras privadas, núcleos de mediação e no próprio Poder Judiciário como mediador. Num primeiro momento, criou-se até tribunais arbitrais. Isso pode ou foi realmente alguma armação de um monte de vogais da Justiça do Trabalho, que tinham sido expelidos daquele meio, que começaram a mexer com esse negócio, criaram... Tinham uns que se desintitulavam, até desembargadores arbitrais. Exatamente. Nós tivemos um problema muito grande, né? Com relação aos símbolos da Justiça serem colocados inadequadamente a esses espaços, né? Porque, na verdade, uma Câmara de Mediação e Negociação também pode contemplar um árbitro, né? Você pode contratar um árbitro e ali fazer a sua... ali correr o processo arbitral, né? Mas os símbolos são próprios do Poder Judiciário e não deve se confundir com o espaço ali, né? Onde as partes vão se compor por meio da arbitragem. Então, nós temos que separar muito bem as coisas, né? Porque são modelos de resolução de conflitos completamente diferentes uma da outra. A negociação, a conciliação e a mediação são meios alternativos de solução de conflitos que nós podemos resolver por meio de um terceiro imparcial. Então, a pessoa, ela contrata uma pessoa que é capacitada por esse curso que eu acabei de dizer e aí elas se... elas marcam várias sessões ali para tentar uma negociação, né? Para tentar um acordo. Já na arbitragem, as partes contratam o árbitro e é ele quem vai decidir a solução do problema. É diferente desse outro modelo que é, como eu havia dito, o autocompositivo, né? São os métodos autocompositivos. Quem vai resolver o litígio ali presente são as próprias partes, com seus advogados, obviamente, mas elas não vão delegar para esse terceiro imparcial para que ele resolva essa situação. Então, a sentença arbitral, ela se assemelha à sentença judicial, né? Porque você delega para uma outra pessoa, um juiz ou um árbitro a solução do problema. Bom, numa negociação, né? As partes chegam a um comum acordo entre elas mesmas. Aí podem levar isso a um cartório de notas e fazer uma escritura de composição desse acordo? É assim que funciona? Esse documento, né, em que está ali constando todos os termos do acordo, ele é um título executivo extrajudicial, assinado pelas partes e seus respectivos advogados e ele pode ser homologado judicialmente ou pode, ele vale como um documento extrajudicial. Então, se você tem uma situação em que você não quer submeter ao judiciário, mas sim apenas resolver por meio do extrajudicial e ali, né, tendo esse documento, esse documento é uma garantia, né, pela lei de que as partes ali, né, elas alinharam os seus argumentos e assinaram, né, e deverá ser cumprido, porque caso não seja cumprido, deve-se promover, então, uma ação de execução aí, para fazer cumprir. Execução de título extrajudicial. Exatamente, já entra direto. É uma coisa bastante interessante, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa aprofundar mais um pouquinho, né? Será que as partes podem eleger no contrato que a solução seja feita num juízo arbitral previamente? É uma coisa interessante para a gente avançar no próximo bloco. Estamos conversando com a doutora Rosângela Vieira, advogada, psicóloga e também atuando na parte arbitral. Já, já nós voltaremos. Obrigado. Obrigado.